E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Onyx e hoje vou falar um pouquinho sobre o episódio 5.0, beleza? Eu vou estar falando então sobre esse episódio e é bom que a gente vai se preparando porque como ele já chegou no servidor da CIA, ele com certeza vai chegar em breve para o servidor global. Então para você não ficar perdido, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Eu espero estar ajudando você, assim como eu estou me ajudando também. Episódio 5.0 está chegando em breve para o Ragnarok Mobile. O Ragnarok Mobile episódio 5.0 Midnight Parry foi lançado em 24 de julho de 2019 para o servidor CIA. E o servidor da China, o episódio 5.0 saiu apenas 4 meses após o lançamento do episódio 4. As novas classes programadas para entrar no combate são a classe Bardot, a classe Dançarina e a classe Sábia. São 3 classes que estão programadas para chegar juntamente com esse episódio 5.0. Galera, Sage ou Sábio são usuários mágicos semelhantes à sua classe Mage, mas eles se concentram mais em magias de suporte, controle de multidões e debuffs em vez de causar dano mágico cru. As classes de Sábios são capazes de usar armas do tipo Books e Steffs, que são os cajados. A classe Sage pode avançar para a classe Professor, sendo o segundo a job, ou transcender em um Sorceress, como o terceiro a job. Bardot ou Odalisca, Dançarinas Bardot e Dançarinas são a classe alternativa para Arqueiro. Eles podem usar arcos, mas eles são conhecidos por seus instrumentos musicais, que lhes permitem tocar músicas que bufam seus aliados ou debuffam seus inimigos. Eles são usados principalmente como classes de suporte em PvP ou na Guerra do Império. Iffheim, também conhecido como A Terra dos Mortos, estará acessível no episódio 5. É o lar de muitos monstros mortos-vivos. E também, Loli Huli, Blood Morders e o novo MVP, Lords of Death. Junto com o mapa da cidade, também vem uma nova história de missão principal, que começa no nível base 105. Os seguintes mapas também estarão disponíveis. No episódio 5, os jogadores de, pelo menos, o nível 90, podem competir no modo PVP de equipe 6 vs 6. Você pode participar e praticar no modo relaxamento a qualquer hora do dia. Ou, se você for mais competitivo, pode ir para o modo de classificação todos os sábados. Os horários ainda vão ser implementados. As recompensas ainda não foram finalizadas. Episódio 5 também chega a um novo sistema para a gente, sínteses de arma. A síntese de arma será adicionada também no jogo com o episódio 5. É um novo método para transformar sua arma em uma mais poderosa, semelhante à atualização em encantamento. Para sintetizar uma arma, você precisará de cópias de outras armas junto com alguns materiais. A nova versão sintetizada da arma terá estatísticas apropriadas com base na arma original, bem como alguns efeitos das outras armas usadas como material. Encantamento, slots e refinamento da arma base são mantidos. Armas quebradas, encantadas e armas com cards não podem ser usadas como armas extras. Novos animais de estimação e fusão de animais de estimação. No episódio 5 também virá com vários novos animais de estimação. No total, haverá 15 animais de estimações que você pode pegar usando itens de domar. Além disso, 10 outros animais de estimação também poderão ser obtidos com um novo recurso chamado fusão de pet. Como o nome sugere, a fusão de pet permitirá que você combine 2 ou 3 animais de estimação em um animal de estimação mais poderoso. Por exemplo, um Poring e um Lunatic podem ser fundidos em um Obaune, enquanto um Baphomet Jr. e uma Arpia podem ser combinados em uma Alice. Esses animais de estimação são divididos em 3 categorias com base em suas estrelas, sendo o pet com 3 estrelas mais poderoso que os demais. Com base no servidor chinês, o novo limite de nível de personagem será de 120. No nível de requisito de mentor, passará para o nível 90. Novos castelos de GVG que dão artefatos e chards para Sage, Bardot e Dancer. Pets cosméticos. São aqueles acessórios. Vai chegar mais acessórios aí para os pets. E também, novas habilidades da terceira classe. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo uma planilha que eu achei para os novos itens. Essa lista aí contém todos os novos itens, atualizações, receitas de síntese de armas, matéria-prima, animal de estimação, cards e mais. Confira a planilha logo abaixo. Não esquece de salvar no favorito para você poder ir se organizar. E até o momento, se você escolheu a sua classe, já vai anotando o que você vai precisar para não se perder. Muita coisa vai subir de preço, muita coisa vai cair de preço. Então, fique atento. Eu espero que eu tenha clareado a sua mente. A gente se vê nos próximos vídeos com mais detalhamento desse novo episódio.